Namaskar. Namaskar. स्वागत है आप सभी का UGC Classes by Exampoor के इस चैनल पर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आज का टॉपिक है इस सेशन का हमारा डेल कोन ओफ एक्सपिरियंस. बहुत इंपोर्टेंट है डेल कोन ओफ एक्सपिरियंस. इसने क्या दिया है? इसने बताया है अपने इस थियोरी में कि किस तरह से हम अधिगम का अनुभव प्राप्त करते हैं. और इस अधिगम अनुभव की प्राप्ती में इसने शिक्षन साहयक समगरियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका को यहां पर सपष्ट किया है. वह क्या भूमिका है उसको हम धिरे-धिरे पढ़ेंगे इसी सेशन में हम आगे पढ़ेंगे लेकिन उसने दृष्य श्रव्य समगरी जितनी भी हम इस्तेमाल करते हैं उन सभी के बारे में वर्णन किया है कि किस तरह से किस तरह की शिक्षन साहयक समगरी हमारे कितने प्रति जो है वो अधिगम हो रहा है कि वह दस प्रतिशत हम ग्रैन करते हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं अससे ठीक है उसके बाद वो बता रहा है कि सबसे कम अधिगम जो है के वल अपने आप से पढ़ने से होता है और वैसा ही धीरे-धीरे वह मताएगा कि कैसे जब हम?? ुसको अध Então, vamos ver o que é Edgar Dale? O que é Edgar Dale? Edgar Dale era um artista americano que deu seu conhecimento em 1946 que deu seu conhecimento de seu conhecimento de seu conhecimento ou de seu conhecimento também, ok? Dale fez seu conhecimento sobre o artista ou seja, o que nós estudamos com o artista de qual é? Que é onde está? Do sentido e o que é que é o que é? A principal é que ela explicou na sua eficição de seu conhecimento e que é importante para que é assim, disso a eficiência fez seu conhecimento do трудo que que isso se alunos e a greater atenção Esse chitro é um importante chitro. Dail, como se diz a cone of learning, como se diz a cone of experience, algo também diz a palavra de anubhavu, como se diz a cone of experience. Este é a palavra de anubhavu. Lembre-se de ler o artigo. Como foi? Como foi? Foi indo para cima, mas isso também é um pirâmide. Aqui está o trabalho dela, o verso do baixo do baixo. O que é? Nós fizemos três formas. Nós fizemos três formas. E 3 formas utilizamos. Agora, como se criou? Ele fez essa categoria. o que eu tenho feito, eu vou dar um passo a 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 passo At Picture, Watching a Movie, Looking at an Exhibition or Watching a Demonstration, Seeing it Done in Location. Isso é uma categoria e todos os níveis estão em uma categoria. Então, 3 formas de dizer, nós estamos trabalhando com a catechinha, ou seja, essa é a categoria que está trabalhando aqui. Isso é uma chamada, isso é um nome de novo, isso é um nome de novo, isso é um nome de novo, que nome de novo? Pratioque-anubhão. Isso é um nome de novo, isso é um nome de novo, ou seja, isso é um nome de novo, que nós estamos mais a melhorando. Pratioque-anubhão. Pratioque-anubhão. A Dramatical-anubhão. Pratioque-anubhão. 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 que o mundo está fazendo, através dos anos nós estamos ouvindo e ouvindo. Então, nós vamos aprender 50% de estudantes aprendizantes. E depois ele está dizendo que o tempo que estamos falando, quando nós estamos falando algo como um assunto, nos uma tópica dissemos, uma apresentação em classe, ok, você tem uma tópica em classe, você tem uma tópica em classe, você tem uma tópica em que você tem uma tópica em classe, hoje em que você tem uma tópica em classe, você tem uma tópica em classe, todos os detalhes você tem que apresentar para esse tema. Então, essa é a apresentação que você tem que fazer com os crianças, você vai dar a 70% de aprendizagem. Porque você está dizendo isso mesmo, e você vai dizer quando você vai colocar o seu pensamento. Então, quando você diz alguma coisa, você tem a 70% de aprendizagem. O que você está dizendo? O que nós ambos dizemos e fazemos. Então, essa é uma coisa que nós dizemos e fazemos. Nós temos 90% de aprendizagem. O que é o que é? O que é 90% de aprendizagem? Em relação a área. Então, nós temos que dividirmos. Nós temos 3 formas de aprendizagem. O que é que é? Apesar de aprendizagem. Participation in a discussion. Apesar de aprendizagem. Apesar de aprendizagem. Além do aprendizagem. Ou, Com certeza, Apesar de aprendizagem. Apesar de aprendizagem. Apesar de aprendizagem. Para falar com algum tipo de aprendizagem. Apesar de aprendizagem. Esa que vocêкou. E aí 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 E aí